Olá pessoal, sou o Roberto Barreto Locutor, como sempre gravando para diversos lugares do Brasil, em vários estilos. Chegou aqui para mim a solicitação da Soaed Produções, que ela pede uma gravação divulgando a vinda da banda Rasta Chinela em Serra dos Amorés, Minas Gerais, aqui pertinho de Nanuki. É dia 25 de janeiro, no Clube Social. Eu vou entrar agora na cabine, fazer uma locução bem para cima, mas também com algumas partes em impacto. A produção vai ficar por conta do garotinho Davidis Arruda, que é fera nas montagens. Se você é locutor e de repente gostar do trabalho dele, pode entrar em contato pelo Face, no link que está aparecendo agora aí na tela. Eu espero que vocês gostem. Prepare-se! Prepare-se! Vem aí! Vem aí! Uma das melhores bandas de forró do Brasil! É! Forró! Arrasta Chinela! 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 Vem aí! Arrasta Chinela! Vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui! Adoro! Dia 25 de janeiro, no Clube Social de Serra dos Amorés. Ingresso antecipado, vinte reais, primeiro lote. Na Moda e Cia, e com Maria da Oi! Arrasta Chinela! Arrasta Chinela! Arrasta Chinela! Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor e amor que é bom, ninguém quer dar. Dia 25 de janeiro, em Serra dos Amorés. Apoio, Supermercado Cordeiro e Moda e Cia. Mais uma realização, sua é de produções, a mulher que mais entende de festa. Espero que você tenha gostado. Se precisar da minha voz, é só entrar em contato através do Facebook Roberto Barreto Locutor. Até o próximo em off. Grande abraço.